Aulão Solidário aqui da Modelo do Corpo é um sucesso, mais um ano, mais uma aula, Aulão do Coração e a população compareceu em Pedro. Exatamente, a nossa ideia é mobilizar o máximo de pessoas para vir estar participando com a gente, conscientizando a importância da doação de sangue. O Aulão do Coração é uma parceria da Academia Modelo do Corpo, juntamente com o Hemocentro e o apoio da Prefeitura de Paraná que apoiou essa causa. Então nós estamos aqui nos divertindo e conscientizando para que os alunos façam bem, né? Dois sangue, salve vidas. Nath, muito importante também que agora não só as meninas, mas os meninos estão cada vez mais chegando para o Aulão, né? Exatamente, a Zumba, tem gente que vê aquele preconceito que Zumba é só para mulher, mas não, aqui vocês podem ver, podem ver que eu tenho muitos alunos homens, embora seja a menoria, mas eles têm gostado do estilo e têm vindo participar com a gente também. E você que está em casa, que é homem e que está com vergonha de vir participar e tem vontade, vem com a gente, vem fazer uma aula aqui. E você que está em casa.